Oi pessoal, tudo bem? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, considerem se inscrever, curta o vídeo e compartilhe se você gostar do conteúdo. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos, seja membro. Isso contribuirá para que aumentemos nossas pesquisas e qualidade dos vídeos. O Sr. Chaitanya inicialmente se envolveu em Sankirtana. Ele ficava cantando com seus devotos íntimos durante toda a noite, especialmente na casa de Shrivasa Takur. Apenas os devotos mais sinceros foram admitidos nessa atividade. Os invejosos sempre tinham que ficar do lado de fora. No entanto, eles podiam ouvir do lado de fora o canto e a música. Consequentemente, por vingança, Gopala Chhapala, um brâmana muito invejoso da região, tentou comprometer a reputação de Shrivasa Takur, que era muito erudito nas escrituras. Uma noite, Gopala colocou uma parafernália de adoração da deusa Durga do lado de fora da porta de Shrivasa Takur. Uma flor vermelha, uma folha de bananeira, um pote de vinho, pasta de sândalo avermelhada, tudo para que os transeuntes pensassem que ele estivesse adorando a deusa Kali. Os devotos de Krishna normalmente não comem carne, peixes e ovos, nem bebem qualquer tipo de intoxicante. Mas os adoradores da deusa Durga são frequentemente comedores de carne e bebedores de vinho. Assim, Gopala Chhapala tentou fazer com que Shrivasa Takur parecesse um hipócrita perante todo mundo. O Sr. Chaitanya não apreciou essa ofensa contra um de seus grandes amigos e devotos. Assim, três dias após desse fato ocorrido, aconteceu que Gopala Chhapala, devido às suas ofensas, a Shrivasa Takur, ele contraiu lepra. Era tão feio os machucados que ele tinha, que escorria sangue por todo o corpo. Além disso, vários germes e insetos começaram a picar ele por toda parte. E nisso ele sentia uma dor insuportável. Então ele foi até o Sr. Chaitanya e pediu que ele salvasse ele daquela doença. O Sr. Chaitanya, ao ouvir isso dele, falou o seguinte. Você cometeu várias atividades erradas. Não apenas não vou salvar você, como eu espero que você seja mordido por germes por milhões de anos. E você teria que nascer numa vida infernal por 10 milhões de nascimentos. Alguns anos depois, quando Chaitanya Mahaprabhu visitou a cidade de Gopala Chhapala, ele ainda estava sofrendo de lepra. Gopala se refugiou no Sr. Chaitanya e implorou pelo seu perdão. Chaitanya Mahaprabhu, que havia mudado de humor, ele aconselhou Gopala Chhapala. Não sou eu que tenho que perdoar você. Você cometeu uma grande ofensa a Shrivasa Takur. Então, você tem que pedir desculpa para quem você cometeu ofensa. Você quis estimular que toda a cidade achasse que ele fosse hipócrita. Então, aconselho que você vá lá. Eu tenho certeza que se ele te perdoar e você não cometer mais nenhuma ofensa respeitando todas as pessoas, todas as reações de suas atividades vão ser eliminadas. Gopala Chhapala seguiu essa expulsão e foi até Shrivasa Takur e pediu mil desculpas pelo que ele havia feito. Shrivasa Takur, que era uma pessoa excepcionalmente bondosa, perdoou e ainda o abençoou. Ele acabou se livrando da sua inconsolável miséria. Na verdade, pouco tempo depois, ele estava totalmente livre daquela lepra. Assim podemos ver o quão cuidadoso e protetor Krishna é com seus devotos. O fato é que devemos evitar quaisquer tipo de ofensa a todas as entidades vivas, independentemente se eles estão na nossa linha de pensamento ou não. O fato é que devemos evitar que a todos os outros, Amém.